Fala, pessoal! Seguimos o estudo do livro Minhas 60 Melhores Partidas, do Bob Fischer. Agora vamos para a partida 21, Letelier Fischer. Essa é uma partida muito famosa, que está em vários livros, que vocês vão entender o porquê. Mas eu vou adiantar que é um exemplo muito instrutivo de como aproveitar a vantagem de desenvolvimento e punir avanços descuidados do adversário. Isso vai ficar muito claro na partida. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o like se você gosta da série. Se não estiver inscrito, de se inscrever no canal. Eu tenho avisado ultimamente para ativar as notificações para todos os vídeos também, porque a gente está com um problema de que nem sempre o YouTube está entregando notificações para os inscritos do canal. Então, se você não quiser ficar por fora do que sai aqui no canal, ativa ali a notificação para todos os vídeos. E é isso. Vamos lá. Essa partida foi jogada também na Olimpíada de 1960. Na verdade, aparece como preliminares da Olimpíada de 1960. Fischer estava de pretas, foi um peão-dama, match em Chile e Estados Unidos. Letelier era um jogador chileno. Cavalo F6, C4 para o G6, cavalo C3 e bispo para o G7. Fischer vai com a sua índia do rei de sempre, né? E4. E aqui ele joga uma ordem provocativa que é a Rock. Hoje em dia é muito mais jogado D6. Tem até alguns detalhes, assim, de ordem de lance. Por que seria bom começar com D6, assim, mas... Enfim, fica aí... No fim das contas é mais uma questão de gosto, vai. Enfim, o Fischer jogou a Rock. Essa ordem, ela tem a diferença de que permite que as brancas joguem E5. Um lance que D6 dificulta muito. Por outro lado, ninguém joga E5 nessa posição. Todo mundo joga cavalo F3, ou bispo P2, ou F3. Qualquer lance que faria na ordem normal, tá? Mas o Letelier, a gente está em 1960. O Letelier não tem tanto material de abertura quanto a gente tem hoje, né? Não tinha, não tinha um computador para analisar as posições. Ele jogou E5. Ele foi. Né? E o Fischer comenta que isso foi provavelmente uma tentativa de tirar o Fischer da teoria, né? De, assim, ah, E5 é uma que com certeza ele não analisou, ou ele analisou muito pouco comparado com os outros. Então, vou mandar o E5. Cavaleiro 8 de primeira. Visualmente, a impressão que dá é que as pretas estão mais apertadas, né? Isso aqui lembra até, assim, um pouquinho uma posição da defesa da Alequine, por exemplo. Porque o branco tem esses peões aqui em D4, E5, C4, e as pretas ainda não avançaram peões no centro nem nada. Só que tem um detalhe importante. Dois detalhes importantes. O primeiro é que as pretas já rocaram. Isso dá uma vantagem enorme no desenvolvimento. O segundo é que, assim como na Alequine, esses peões das brancas, principalmente D4 e E5, eles são alvos que as pretas podem explorar para tentar criar fraquezas no campo das brancas. Então, o Letelier joga F4 aqui. Ainda lembra muito um setup de Alequine do ponto de vista das brancas, né? Ele reforça o peão de E5. E, bom, idealmente as brancas querem jogar cavalo F3, bispo E3, bispo E2 e roque. E aí estaria lindo, né? A gente pode dizer que ele tem uma vantagem de espaço enorme, assim, gigante. Mas, o Fischer joga D6, um lance de Índia do Rei normal, e ele já começa a minar o centro das brancas. Ele observa que C5 seria pior. Seria outra forma de tentar enfraquecer o centro, mas é inferior, porque D por C5, dama A5, bispo E3, e aí F6 para tentar abrir a diagonal, cavalo F3. Essa posição, ela já é mais confusa, assim. Não acho que o preto está pior, tá? Mas eu acho que é mais confusa, porque as brancas podem retomar em E5 de cavalo. E aqui o branco está há dois tempos de completar o desenvolvimento, né? Bispo E2 e roque. Inclusive, isso aconteceu numa partida de 1962, e as brancas venceram. Mas, o Fischer começa com D6, que é mais preciso. E aqui, o Letelier faz bispo E3. O Fischer comenta que cavalo F3 é mais sólido. Mas, primeiro, vamos ver o lance da partida. Contra bispo E3, o Fischer já encontrou uma jogada, ele já manda uma jogada muito forte aqui. Então, eu quero que vocês pensem, ao primeiro momento aqui, jogam as pretas. Qual foi o lance do Fischer nessa posição? Bom, ele joga C5 aqui, aumentando a tensão no centro. E esse lance, para explicar ele, vamos usar um conceito que é o seguinte, né? Que é um conceito bastante conhecido. O lado que tem mais desenvolvimento, ele precisa jogar para abrir a posição. Por quê? Ter vantagem de desenvolvimento, significa que as suas peças já estão mais prontas para entrar em jogo. De alguma forma, as suas peças já estão mais desenvolvidas, já estão mais ativas, elas já estão com funções mais úteis. já entraram no jogo, né? Então, naturalmente, para o lado que tem mais desenvolvimento, abrir a posição é ideal. Porque uma vez que o jogo abre, você consegue criar um ataque ou uma iniciativa muito mais rápido do que o adversário que ainda está subdesenvolvido, quando a gente costuma dizer. Nesse caso, isso é ainda mais importante, porque o rei branco está no centro. E aí, se as pretas abrem a posição no centro, isso torna muito mais fácil de criar um ataque contra o rei. Por isso que o Fischer joga C5. Ele já desestabiliza completamente o centro das brancas com essa jogada. Não adiantaria ele jogar D por E5, por exemplo, primeiro, porque as brancas têm a opção de D por E5, propondo a troca de damas. Só que nesse caso, vamos imaginar que depois da troca de damas, automaticamente o rei branco já está mais seguro, na hora. Porque sem damas no tabuleiro é muito mais improvável que esse rei vá levar um ataque de mate. Por isso que ele manda aqui C5. E ele comenta que, em vez de bispo E3, cavalo F3 era uma alternativa mais sólida. Mas, segundo o Fischer, e eu acho que ele tem razão, as brancas já não estão jogando por vantagem aqui. Ele comenta que uma partida dele seguiu D por E5, mas as brancas jogaram F por E5, que é pior. D por E5 era correto. Talvez era melhor até ele ter jogado igual ele faz na partida aqui, C5. Mas ele jogou D por E5, aí foi F por E5, bispo G4, bispo E2, e agora ele manda o C5. Bispo F4, precisa reforçar aqui o ponto E5, C por D4, dama por D4, cavalo C6, dama D8, torre D8. Tudo bem que as damas saíram do jogo, só que as brancas ficaram com uma fraqueza em E5. E essa fraqueza, inclusive, vai cair daqui a pouco, né? Porque ele já tem muitos ataques aqui, e está eliminando o cavalo de F3. E o Fischer acabou vencendo essa partida. Porém, contra bispo E3, ele jogou C5. O centro das brancas já começa a dar uma desmoronada aqui. Mas o Letelier faz D por C5, se aproveitando do fato de que tem uma cravada na coluna D. Então não dá para as pretas jogarem nem D por E5, nem D por C5. Porém, o Fischer com certeza considerou essa jogada, e ele continua apostando no desenvolvimento. Ele faz cavalo C6 aqui. Um lance importante de desenvolvimento. Ele aumenta a pressão em E5, mas também anula a cravada na coluna D, né? Porque o cavalo defende a dama. Então ele já pode, em alguns momentos, considerar recuperar o peão em E5. Se bem que a gente vai ver pela partida que esse não é o objetivo principal das pretas, né? Não é o que o Fischer quer, que é recuperar o material. Ele quer jogar pelo ataque mesmo, pela iniciativa. E aqui entra um outro ponto interessante para você ter em mente quando você está tentando jogar pelo desenvolvimento, pela sua vantagem de desenvolvimento. Colocar mais peças no jogo quase sempre vale mais a pena do que jogar de forma materialista, tá? Porque, por exemplo, se você sacrifica um peão porque a sua posição é ativa, você não precisa se preocupar em recuperar de qualquer jeito aquele peão. Você tem que continuar se preocupando em ativar as suas peças. Porque essa atividade, uma hora, ela tende a ser tão forte que você acaba recuperando o material naturalmente porque o adversário tem muitos problemas para resolver. Então, aqui jogou C por D6. Ele comenta que as brancas estão tentando compensar a falta de desenvolvimento pegando o máximo de peões possível. Mas, ele já deveria ter adotado uma postura defensiva e tentar resolver da forma menos danosa possível. Que seria o quê? Devolvendo o material. Então, o Fischer fala que o cavalo F3 era melhor. Aqui, bispo G4. E bispo E2. E segue o jogo, né? As pretas vão acabar recuperando em E5 aqui. Mas, pelo menos, as brancas rocam. Pelo menos, não fica uma posição tão ruim quanto na partida. Ele consegue tirar o rei do centro. Então, aqui jogou C por D6. Foi E por D6. E jogou agora cavalo E4. Então, assim, o Letelier, nessa posição, ele segue tentando justificar, de alguma forma, essa postura muito materialista das brancas, né? Tentando criar algum tipo de ideia. Por exemplo, com o cavalo E4, ele ainda está pensando na troca de damas, no caso de D por E5. E se D por E5, ele quer considerar um bispo C5 também aqui para ganhar a torre de F8. Porém, esse tipo de jogo é um pouco artificial. A medida que as pretas vão ficando muito ativas, inclusive, dá para sacrificar qualidade muitas vezes. A gente vai ver isso nas variantes. O ideal, né? Nesse tipo de situação, é sempre você... Se você está de brancas, assim, em vez de se apegar ao material, de falar, não, vou segurar os peões, é você tentar desenvolver o mais rápido possível para ter as suas peças no jogo. Então, o Fischer comenta aqui. Assim, E por D6. Também não era bom, porque depois de cavalo D6 a posição vai ficando ainda mais aberta, né? Torre 8 e já tem uma cravada. Olha como as peças pretas todas entram no jogo muito rápido. Mas ainda era possível o cavalo F3. Ainda era a melhor opção. Depois de bispo G4, a iniciativa já está com as pretas, porque o jogo está continuar abrindo. Mas as brancas, de novo, vão ter a possibilidade de jogar bispo E2 e rock aqui. Pelo menos ele resolve o problema mais sério da posição que é a segurança do rei. Esse é outro lembrete, né? A segurança do rei, ela sempre vem à frente do material. Sempre. Isso vale tanto para quando você está com o material a mais, igual a essa posição que seria o caso das brancas, de lembrar, não, meu rei está ficando muito tempo no centro. Deixa eu devolver um peão e rocar. Quanto para quando você está em uma situação como se fosse as pretas. Então, assim, você está sacrificando o material, mas o rei do adversário está em perigo. Então, pode continuar sacrificando o material porque o rei ainda é um fator mais importante. Só toma cuidado para não sacrificar tudo e acabar o material uma hora, porque sem peça não dá para dar mate. Mas, em geral, é sempre melhor investir na segurança do rei do que no material. Então, fica esse lembrete. Cavalei 4 já é uma jogada muito descuidada. E aqui, o Fischer faz um lance bem preciso. Eu ia colocar como exercício, mas achei que era meio sutil, que é a bispo F5. Ele desenvolve mais uma peça e coloca mais pressão no campo das brancas. E, além de tudo, esse lance tem uma... Ele é bem inteligente porque aqui o Fischer está querendo realmente obrigar as brancas a tomarem um D6 para abrir a diagonal do bispo de G7. Ele já sacrificou um peão e está disposto a sacrificar mais um. E agora, o Letelier faz cavalo G3, que é um erro. O Fischer fala aqui, oferecer melhores possibilidades aqui, cavalo por D6. Cavalo por D6, dama por D6, ainda tentando resolver o problema do rei através da troca de damas. Eu acredito que dama E8 é um lance mais forte do que a linha que o Fischer analisa. Porque ele dá dama por D6 mesmo. Mas dama E8 parece bem mais chato, porque tem umas dessas sacrificar uma pecinha e cinco para abrir a coluna E e tem também torre D8 chegando. Então, isso já parece bem difícil das brancas jogarem e provavelmente perdido, eu acho. acho que se pôr no computador deve dar tipo dois pontos já para o preto no mínimo. Mas a linha que ele mostra também é instrutiva. Dama por D6, E por D6, bispo B2, torre D1 e aí ele dá cavalo B4 agora com a ameaça de bispo C2 que está prendendo. essa torre. Se rei F2, ele dá cavalo por A2. Quer dizer, primeiro se cavalo E2, bispo C2, torre D3, não está tendo bispo C3 aqui, mas tem cavalo D3. Vai ter que dar uma qualidade. E se rei F2, cavalo por A2, aqui não dá para jogar torre D2 que parece ganhar uma peça por causa de cavalo C3, um belo recurso. Ameaça é cavalo E4, e se torre B2 é cavalo D1. E se cavalo E2, aí ele dá A5. Mas essa variante é instrutiva porque a gente pode ver que nela, mesmo trocando as damas, as pretas recuperaram os dois peões. Então, o material está igual, mas as pretas agora têm um peão passado muito forte na coluna A. Isso é um exemplo daquilo que eu acabei de falar, que às vezes a gente fica muito preocupado com sacrificar material, mas é importante lembrar que se você tem uma posição muito ativa e se você tem pressão, iniciativa, ataque, essas coisas, a tendência é que em algum momento você consiga recuperar esse material por causa da pressão que geralmente força o adversário a ficar na defensiva, força o adversário a comprometer a própria posição, estragar a estrutura, essas coisas. Então, essa variante do Fischer mostra isso. Mas eu acho que dama E8 ali é até mais forte. Então, foi cavalo G3, ele volta o bispo para E6, ele não quer dar esse bispo, mas o cavalo também não está bem colocado no G3. E agora eu jogo o cavalo E3, aí o Fischer fala que finalmente, nesse ponto, as brancas já estão convencidas de que tem que devolver o peão para completar o desenvolvimento, né? Mas ele não está interessado em recuperar o peão, ele joga Dama C7, ops, ele joga, ele joga aqui Dama C7, o Fischer. Ele dá essa linha D por E5 e fala que é jogável também. Dama por D8, torre por D8, aí ele fala se F por E5, cavalo por E5 mesmo, melhor para o preto, e se bispo C5, ele dá E por F4, exclama. está disposto a sacrificar a qualidade porque depois vai cair o peão de B2 e as pretas, mesmo sem damas e simplificando a posição, as pretas ainda tem um jogo muito ativo. Isso aqui já também é melhor para as pretas, mas o Fischer faz um comentário aqui legal, que ele fala assim, que ele viu essa posição, achava que o final era melhor para o preto, mas ele queria resolver no meio jogo já, a partida, e a palavra que ele usa, não sei se em espanhol, seria a mesma palavra em português, mas ele fala assim, eu queria despachar no meio jogo já, eu já queria acabar com o cara no meio jogo. Mas ele joga a dama C7, ele viu que depois de 5 era bom, mas a ideia dele ainda é abrir o jogo, então em vez de recuperar o peão, ele quer obrigar as brancas a jogarem E por D6, porque dessa forma ele consegue ativar o cavalo de E8, ao mesmo tempo ativa o bispo, e libera por causa E8 para usar a coluna E, então é um momento perigoso para as brancas, porque por D6 ao mesmo tempo, abre mais uma linha, em direção ao rei branco e ativa várias peças das pretas. Aqui o Letelier jogou dama B1, é um lance que parece estranho, mas ele está querendo buscar um contrajogo com F5, ele quer responder D por E5 com F5 e tentar atacar na aula do rei. O Fischer fala que esse é um lance de ataque, entre aspas, mas F5 é muito lento. Então ele comenta essa linha aqui, bispo E2, D por E5. Talvez o que tinha que fazer aqui o branco era isso, tomar em S5 e depois rocar, mas a posição já vai ficar bem ruim por causa do bispo ali superativo. Aqui bispo C5 não dá certo, por causa de dama A5, B4, cavalo por B4, e agora esse bispo F8, rei F8 mesmo, que está ameaçando aqui um cavalo C2, então coloca, mas aí é por F4, cavalo E4, bispo F5, e é uma posição que assim, as pretas estão bem ganhas, apesar da qualidade a menos, primeiro que ele está recuperando a hora que ele quiser aqui essa torre, mas isso nem precisa porque o bispo vale mais que aquela torre, e ele ainda está atacando E4, está jogando torre D8, o rei branco está sempre mais exposto, então isso aqui já, e as pretas estão com dois peões a mais, olha como as coisas mudam rápido, ele tinha sacrificado um peão por iniciativa e agora está com dois a mais, tudo isso por causa da atividade das peças. E se dama C2, é que ele fala que a ideia desse lance é tentar arrocar grande, mas aí D por E5, se F5, G por F5 mesmo, cavalo F5, e aí ele dá cavalo B4. Se dama B1, para continuar defendendo o cavalo, bispo F5, dama F5, cavalo D6, e aí, por exemplo, dama B1. A ideia do dama B1 é continuar controlando C2 aqui, o duplo, e quando cavalo por C4, cavalo G5, para criar uma ameaça em H7, porém, F5 mesmo, cavalo E6 dá um duplo, ok, mas aí dama C6, está caindo E3, então bispo C4, dama C4, cavalo F8, mas torro F8. Depois de tudo isso, as brancas ganharam uma qualidade e estão completamente perdidas. A verdade é essa, porque esse rei continua muito fraco, ele continua ameaçando cavalo C2 ou cavalo D3, ou F4 e E4 com ataque decisivo. E por fim, outra linha que ele analisa é se dama B3, bispo F5, dama por B4, e aí cavalo F6. As pretas continuam desenvolvendo de forma ativa e aqui o preto já nem tem pior a menos, né? Então ele passa se dama C5 para tentar trocar as damas, dama B8 é uma boa resposta, ameaça cavalo G4 e o preto segue com bastante pressão, segue tendo muita pressão. Então, por isso que jogou a dama em B1, aí dá para a gente entender por que essa jogada que parece tão estranha tem um sentido lógico, que é criar um contra-jogo. Mas, agora o Fischer joga D por E5, porque contra F5 das brancas ele viu uma boa resposta, mas é outro momento que eu quero que vocês pensem porque eu acho instrutivo. Então, jogam as pretas, qual é a reação correta contra o F5? Bom, eu acho que nessa posição o objetivo das brancas também era salvar alguns tempos. Então, por exemplo, se o G por F5, o cavalo F5 ele ganha um tempo atacando o bispo em G7 e ele ainda está com o objetivo de jogar bispo E2 e rocar, ou às vezes pode ter um cavalo H6 aqui para atrapalhar um pouco as pretas, mas o Fischer tinha visto uma resposta muito boa, que é E4. E aqui entra em cena um outro conceito importante que eu já falei, se eu não me engano, em... há duas partidas atrás, alguma coisa assim, que é o da defesa ativa. Então, observem como F5 é um lance que provavelmente o jogador das brancas estava depositando as esperanças dele como uma resposta ativa e que permitiria as brancas lutarem de uma forma ativa também, lutar pela iniciativa. O Fischer, ele pensa de outra forma, ele pensa assim, como que eu posso jogar aqui para não perder o timing da iniciativa, para não passar a iniciativa para as brancas. Então, ele procura um contra-ataque. Ele só vai pensar num lance defensivo quando ele não tiver nenhuma outra ideia, mas ele vê que nenhum contra-ataque está funcionando. Mas, ele percebe que E4 é muito forte. Esse lance cria uma contra-ameaça em F3 e também melhora muito a posição das pretas por ativar esse bispo, o bispo do Fianqueto, o bispo da Índia do Rei que agora fica muito forte. Jogou F por E6 e ele comenta aqui, se dama por E4, agora, G por F5 é muito forte. Ele ganha um tempo em cima da dama, se essa dama sair errado, leva F4, perdendo uma peça, o branco. Se joga, por exemplo, dama H4, o bispo toma B2, já que as pretas estão ganhas. Não tem problema porque se cavalo G5, que parece ameaçar mate, ele tem cavalo F6, protegendo. E se joga cavalo por F5, aí sobra um golpe tático, dama A5. Ataca o Rei e o cavalo que não é cheque e ganha uma peça. Então, dama por E4 não serve. joga F por E6 e aí foi E por F3, G por F3. Outro momento importante, claro que ele não está interessado em tomar em F7, como quem vai ganhar um peão, porque só ajuda mais uma peça das pretas a entrar no jogo que ator, então ele joga G por F3. E esse é outro momento instrutivo. E agora? Jogam as pretas. Como continuar desenvolvendo a iniciativa igual o Fischer fez? Bem, eu acho que nesse ponto tomar em E6 já é possível para falar a verdade. Eu acho que não é ruim, porque eu acho que as pretas já têm uma vantagem considerável. Mas a jogada do Fischer é ainda mais incômoda, ele joga F5, ignorando o peão de E6 e criando a ameaça de F4 ganhando uma peça. As pretas responderam com F4, que é o lance mais sólido para o avanço do peão e talvez ele queira com o bispo em G2. Só que agora vem o cavalo F6. Então olha que detalhe importante, né? Como ele melhora a posição. Com a ameaça de F5, ele meio que obriga as brancas para não levar o F4 para jogar F4. Só que isso cria novas casas fracas agora, G4 e E4. E aí, ao mesmo tempo, ele melhora o cavalo, porque ele já ameaça um cavalo G4, por exemplo, e libera a casa E8 para as torres. Então ele já está preparando a pressão na aula do rei. Ou seja, ele vai tomar o peão em E6 de uma forma muito favorável, muito melhorada. Uma versão muito melhorada, né? Porque ele já vai ter atividade na coluna. Foi bispo E2, torre de F8, re F2, torre por E6. Afinal, Rock provavelmente pareceu muito perigoso para o jogador das brancas por causa de torre E6. Ele tem uns problemas com as peças desprotegidas na coluna E. Então o que ele faz? Ele joga torre F2 e torre por E6. as pretas recuperam o peão e ainda tem a iniciativa porque ele ainda está com as peças mais bem colocadas, né? Então jogou torre E1, torre de E8 e aí bispo F3. Parece que finalmente as brancas conseguiram dar uma ajeitada, né? Então assim, está pior ainda. Dá para a gente ver que a posição das brancas está inferior. Mas a impressão que dá que talvez aos poucos ele vai conseguir se ajeitar. se ele tiver tempo de jogar, por exemplo, dama D3, rei G2, talvez dama D3 e bispo D2 e trocar as torres, de repente as brancas ainda conseguem segurar aqui a pressão adversária. Mas, na verdade, aqui as pretas têm um arremate muito bonito, uma sequência bem bonita, assim, brilhante que o Fischer encontrou. Então é uma posição legal para cálculo para vocês tentarem descobrir aí como que o Fischer arrematou nesse momento. Bem, como a gente já viu até agora, essa partida ela é bem instrutiva. Ela é muito instrutiva em vários momentos. Mas ela é bastante famosa também pelo arremate, porque aqui o Fischer joga torre por E3, torre por E3, aí ele joga torre por E3, então ele sacrifica uma qualidade para obrigar o rei branco a vir para E3. Ele entrega o material para continuar atraindo o rei adversário. Mas, agora vem o toque final. Então, jogam as pretas para quem não tinha encontrado a ideia de torre por E3. Aqui tem uma segunda chance. Qual é o toque final da partida? Bem, o arremate também é super bonito. Ele joga dama por F4. Depois de sacrificar as duas dois, ele termina entregando a dama. Dama toma F4 e aqui as brancas abandonaram. É dama por um peão. Porque vejam só, se dama F4 rei por F4, bispo H3 e olha que mate bonito. Os mates, assim, parece até uma composição, porque os meus mates preferidos de partidas práticas, assim, de torneio, não de problema de tática, é quando você percebe que o lado que dá o mate sobra só com as peças necessárias para o mate. E é exatamente o que acontece aqui. Todas as peças pretas de alguma forma estão trabalhando para tirar casas desse rei. Então, o bispo, o cavalo. Esse cavalo talvez é meio supérfluo, ele poderia não existir também que ainda seja mate, mas mesmo assim é bem bonito. E, por sua vez, as peças brancas atrapalham o rei, o cavalo e o bispo. Que foto bonita, né, para terminar a partida. E as brancas abandonaram depois de dama F4 porque também não dá para recusar o sacrifício que vai ficar perdido igual. Por exemplo, se é rei F2, cavalo G4, quando o rei G2, cavalo E3, cheque, o rei tem que voltar para F2 para proteger o bispo e cavalo D4 e não tem como trazer a dama aqui para defender esse bispo, né? Assim, na verdade até tem dama H1, só que dama H1 vai levar cavalo G4 de novo e agora sim o rei não tem caso, ele não pode vir para E2 nem para G2, então o bispo está perdido. Então a partida terminou com esse dama para F4. Eu nem sei o que é mais bonito, né? Se é o jogador das brancas abandonar com a dama em F4 assim ou se é ele tomar em F4 e levar o mate. Mas, bom, essa é uma das vitórias mais espetaculares do Fischer, por isso que essa partida é muito famosa, né? A posição final é realmente muito linda. é uma partida brilhante, mas eu acho que acima de tudo é muito instrutiva. Quando a gente analisa, dá para entender perfeitamente o raciocínio do Fischer a cada lance, né? Como ele entendeu bem assim e encontrou as melhores formas de ir sempre aumentando a iniciativa para punir os avanços descuidados das brancas ali na abertura. Então é isso, pessoal. Partida 21, Letelier Fischer. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu essa partida, deixa aí o seu like. Não deixe de se inscrever no canal se não estiver inscrito. Como eu já disse no começo, ativem as notificações. Pode deixar qualquer comentário sobre o que você está achando da série ou o que você achou dessa partida, qual foi a sua partida preferida até agora. E é isso. Continuamos quase com o estudo do livro Minhas 60 melhores partidas. E até a próxima.